Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom. Vim aqui mascatear com você, minha amiga do lado de casa. Ai, gente do céu! Eu adoro mascatear aqui com vocês. Vocês sabem que a Wish fica louca de feliz também. E muito obrigado por todos vocês que estão entrando no site da Wish, que estão ajudando eu e que estão comprando com o meu código. Tá tudo aqui na descrição, fubá. Hoje nós vamos testar o Hurricane Spin Scrubber. Tão passada com o meu inglês? Treinei 20 minutos no Google Tradutor, querido. Eu não consegui fazer. A sorte que eu consegui. O que é isso aqui, na verdade? É um limpador de banheiro. Na verdade, você pode limpar o que você quiser, né, fubá? Mas é um negócio que roda você não sofrer na sua limpeza do banheiro. Vai sobrar um tempo pra você estar podendo cuidar da vida dos outros. Pra você ter mais condições de ficar no Facebook e no YouTube vendo ele. No Instagram também, fubá. Tô louco de feliz que tem vários pessoal me perseguindo no Instagram. Tá vendo o meu dia a dia, tudo que acontece no ato da compra, ao vivo e a cores. Então, se você não me persegue no Instagram, vá lá me perseguir, fubá do céu. Tô esperando, sei lá. Então, vai começar a testar o negócio aqui, fubá. Se inscreva no canal, vou ficar tão feliz. Quem não tá inscrito nesse canal agora, nesse exato momento, é o clandestino. Vocês não podem passar por isso, fubá. Regularize sua situação aqui. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube e entender que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele manda mais. Aperta o sininho também, fubá, pro YouTube. Avisar você quando tem vídeo novo. E vamos testar o nosso produto agora, fubá do céu. Fubá, o que que vem na caixa? A caixa já vem muita, na verdade. Tudo que eu tiver mostrando aqui pra vocês, fubá, cês sabem que os links tá tudo aqui de baixo, viu? É só cês dar uma olhada. Tem preço, tem descrição, ó. E cê não vai perder nada. Vem o... a tomada. Tomada não. Qual que chama isso aqui? A tomada, não é? Ó, gente, presta muita atenção no bico da tomada pra ver se é igual a tomada da sua casa. Porque aqui, por sorte, eu tenho um adaptador que deu certo aqui, ó. Nem sei se carregou direito, mas eu coloquei lá na tomada um pouquinho pra nós poder testar o produto. Então presta atenção nisso. Veio uma parte pra nós grudar, que eu não sei qual parte que é essa ainda. Veio outra parte, eu acho que essa aqui é a parte que estica. Veio o motor do bicho velho aqui. E veio as buchas, fubá do céu. Tem uma bucha que é essa daqui, ó. Ela é pontudinha. Ela serve pro cantinho. Pra tudo quanto é beira que você achar. Sabe aquele buraco que mora barata que vive na sua casa? Então esse aqui é pra limpar lá. Esse daqui, mais redondo, eu acho que é o do vaso sanitário. O seu que tá parecendo o vaso de rodoviária. O seu não tem coragem de pôr a mão ali pra limpar? Então é a sua chance também. Nossa, parece um pompom, parece? E é duro, fubá. Duro que nem meu cabelo. E tem esse daqui que é retinho, que eu acho que é pro chão. É pra parede. É pro ralo da sua casa, que tá preto também. Enfim, cada um limpa o que quer, né, fubá? Se você tiver uma criança que fala muita besteira, você pode rodar isso aqui na boca da criança. Não, mentira. Não faça isso, fubá do céu. Depois eu vou falar lá que o fubá mandou. Mandei não, mas se quiser passar. Bom, vamos começar aqui, fubá. Deixa eu tirar do saco. Essa primeira parte, ó, tem um lugar aqui que é de... Colocar a tomada. Você põe aqui, ó. Gruda lá no plug da força da sua casa. Se você não tiver pagada a conta, e a turma tiver cortada a luz da sua casa, você põe na vizinha na hora que ela não estiver vendo. Diz que recarrega que nem celular, fubá. Quer dizer, você não fica preso no fio pra você fazer suas coisas. Tem o botão de liga e desliga aqui. E tem essa parte pra colocar os dedos aqui. Os quatro dedos pra segurar assim, ó. Parece aquele pau de massa macarrão, né? Daí, fubá, tem essa outra parte aqui, que é a parte do meio. Eu achei que esticava, mas não estica. Mas tá bom também. Então nós vamos ligar aqui, ó, assim, tá vendo, ó? E aperta. Ó lá, já grudou. Já tá maior aqui, tá vendo, ó? E nós vamos pôr o motor aqui também, fubá. Ó lá, só apertar aqui, ó. Pera aí, pera aí que não coisou. Ah, agora coisou, ó. Não sai mais. Ó, ele parece um chuveiro, não parece? Ele não é pesado. Ele pesa mais ou menos uma vassoura daquela da boa, sabe? Então, agora o que nós vamos usar aqui? Eu vou pegar primeiro esse daqui que é o lixão. Deixa eu encaixar aqui. Será que tá... Ai, agora tem que encaixar certinho? Mas eu não sei. Pera aí. Ó lá, encaixou, fubá. E agora diz que a gente aperta o botão aqui e tem que virar. Vamos ver se vira. Vou colocar aqui perto do cês pra vocês poderem ver, ó. Tô apertando aqui, ó. Com o dedo... Com esse dedo. Ó lá, fubá do céu! Eu não acredito! Gente! Se abusar isso aqui, dá pra fazer esfoliagem na cara, assim, ó. Sai na carne viva também, né? Vai ficar só o esqueleto. Nossa! Mas olha aí, coloca pertinho aí pra vocês verem, ó. Ai, vira mesmo, fubá do céu! Nós vamos ter que testar urgente no banheiro. Mas deixa eu colocar a mão aqui pra ver o quanto que é forte o arco e vira. Pera aí. Ó, e até que é fortinho, ó. Não é barulhento, ó. Vocês tão vendo que tão virando aqui, ó. Não tá atrapalhando o vídeo. Se colocar no cabelo, se acontece, deixa eu ver. Ai, se gruda tudo. Ai, que gostoso! Ai, a gente vai enrolar mais no cabelo, meu Jesus. Ai, adorei, fubá do céu! Se vocês tiverem essa aqui, eu testava até no suvá. Bom, o que nós vamos fazer agora, fubá? Vamos ter que testar no banheiro, lógico, né? Ai, minha amiga do de casa, eu sei que você já tá na expectativa do negócio ser bom. Lembrando, ó. Espera aí, deixa eu mostrar o negócio antes de testar lá. Aqui, se você quiser desplugar aqui, fubá, ó. Quiser desplugar aqui também. E quiser só plugar esses dois, porque às vezes é um lugar, por exemplo, assim, a parede que você quer tá mais perto também, dessa perto aqui, ó. Tá vendo, ó? Vira aqui. Ai, que chique, fubá do céu! Tá rodando que nem fofoca com o meu nome no meio da cidade. Então, assim, é pra quando você for fazer alguma coisa mais perto do ser. E assim, é pra quando você for fazer uma coisa mais longe, tipo assim, lá em cima. Ou você não quer agachar muito. Ai, fubá, eu já tô adorando esse negócio. Parece que é louco de prato. Vamos testar no banheiro lá pra nós saber. Pra auxiliar no nosso vídeo, fubá, eu vou usar a nossa misturinha limpadora de banheiro que deixa qualquer banheiro piscando. Vai ficar banheiro da Xuxa, querido. Se você não viu o vídeo, você pode dar uma olhada lá que é uma mistura louca de boa, fubá. Você não vai se arrepender. Então, eu vou usar essa misturinha aqui hoje também. Então, eu vou começar na parede, fubá. Vamos molhar o negócio aqui, ó. E vamos passar na parede pra nós ver o esfregar como que é. Ó, aqui tem um bolor, gente. Tá até preto meio cardido aqui. Vamos passar pra nós ver se tira. Ver se é bom, meu negócio. peraí, ó. Ai, me senti um dentista agora fazendo a pinturação. Gente, não é que é prático mesmo? Meu Deus! Olha, vamos ter que testar no chão também. jogar um pouquinho no produto lá, fubá. Pra molhar o chão. E vamos ligar aqui a nossa... Até esqueci o nome do negócio. Olha lá que bênção. Gente, nós nunca mais vamos sofrer na vida, ó lá. Meu Deus! Vamos ver ali no ralo, gente? Olha lá, o ralo fica branco na hora. E a gente não precisa nem fazer esforço, fubá. É só segurar no lugar, ó lá. Gente, mas é divertido igual passar a enceradeira. Quem já passou a enceradeira na casa tá no grupo de risco, viu? Deixa eu tirar aqui, fubá. Pra nós passar esse daqui no cantinho. Agora eu quero ver. Fazer pular pra cima, fubá. Olha lá, ó. Só ir pro canto agora. Ó, jogar o produto lá no cantinho. Ligar a nossa máquina. E vamos lá pra ir ver. Nossa, mas o mesmo barulho é de obturar dentro. Gente, é só deixar no canto pra você fazer nada. É só segurar lá. Vamos nesse cantinho aqui. Ah lá, meu Deus. Esse outro canto também que tá encardido. Olha, parecendo o cara e do dentro. Aqui também. Jogar a água ali pra ver a verdade agora. Ah lá, fubá. Ai, que produto louco de bom. Vamos ver aqui no outro canto. Jogar a água ali pra nós ver. Ah lá. Meu Deus. Vou doiar aqui na pia do banheiro o que ele faz. Ai, que produto bom, fubá. Adorei. Quero limpar até o banheiro da vizinhança agora. Olha, vai tudo com a ter brecha. Olha, depois tá com a água, boba. Olha lá, ó. Pia da chucha, querida. Mas agora o teste que vocês estão esperando mesmo. Olha, já que é só puxar. Olha, puxou, saiu. Que é o vaso sanitário. E esse redondo deve ser no vaso. Ah, meu bem. Ai, vocês caíram. Até derrubei vocês aqui, fubá do céu. É o seis que estão perpéticos com o produto, né? Agora ela tem que ver no vaso, fubá. Se funcionar no vaso, minha querida. Ó, jogar o produtinho no vaso aqui. E vamos limpar com o aparelho agora. Olha lá, meu Deus. Ai, tá acabando a bateria. Eu não acredito. Bem na hora do vaso. Ai, meu Deus. Ai, fubá, vai acabar a bateria. Mas dê uma limpezinha mais ou menos aqui. Acabou a bateria. Mas nada sem nada. Olha lá, ó. Olha, ninguém diz. Gente, as considerações final do nosso produto. Olha, ele não é um negócio de ser acarcado. Nossa, tá pingando a água de vaso, querida os parques. Vai e pulou na minha boca. Limpe bem, viu? Ele não é o produto de você acarcar na parede ou acarcar no chão ou acarcar no vaso. Eu acho que foi feito pra nós não esforçar mesmo, fubá. Você coloca ele ali no chão, coloca ele na parede onde você for limpar e espera. Que ele vai virar e vai limpando sozinho. Enquanto isso, a gente vai conversando com a amiga no telefone. Dá pra ir conversando, fofocando, falando o mar da vida dos outros e limpando ainda. Tem que deixar, eu acho que bastante na tomada. Porque eu deixei 30 minutos e vocês viram que acabou a bateria, né? Então tem que ser igual com o celular. Aqui na caixa tá falando que ele dura uma hora rodando. Mas já dá, né, fubá do céu? Com a mamata dessa, é impossível que uma hora você não limpe o banheiro. Eu adorei, gente do céu. Gostei desse negócio aqui. Super prático, super moderno. Dá vontade de limpar a frente da casa pra vizinha ver que a gente tem um desses. Aqui embaixo, fubá, tem todo o link lá. Você pode dar olhada. Lembra de usar o meu código que na primeira compra você pode ganhar até 80% de desconto, fubá. Arrase lá! Aqui embaixo tem playlist também pra vocês dar olhadinha. Oi, boba, assista alguma coisa e serve gostar. Traga alguém pro canal, meu Deus do céu. Pode ser alguém que estiver passando na rua que você não conheça. Empresa o celular, inscreva e devolva o celular. Eu só não preciso nem saber do que se trata. Basta você trazer. Aqui do lado tem dois de você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá! Até o próximo vídeo que agora eu quero limpar a minha casa inteira, querida. Tchau, fubá! Tchau, fubá!